Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a receita de um pão caseiro delicioso, mas antes de começarmos a nossa receita, gostaria de lembrar vocês que essa semana a gente mudou o nome do canal, mudamos para receita práticas da Esther, porém o conteúdo continuará sendo o mesmo, receitas sempre feitas com muito amor e carinho para vocês. Hoje nós vamos fazer um pão caseiro de leite de coco, para essa receita nós vamos utilizar 5 xícaras de farinha de trigo, medido da xícara 240 ml, 3 colheres de sopa de margarina, mas se você preferir você pode estar utilizando 100 ml de óleo, 200 ml de leite de coco, vamos utilizar também 5 colheres de sopa de açúcar, 1 ovo, vamos utilizar, aqui eu tenho 2 colherzinhas de chá de sal, 3 colheres de sopa de fermento biológico seco e 240 ml de leite morno. Então, vamos começar então a preparar a nossa receita. Bom pessoal, então nós vamos começar adicionando aqui o ovo, né? Adicionou o ovo, nós já vamos adicionar o açúcar. o sal, o nosso leite de coco. Vamos adicionar também o nosso leite morno. E agora que nós adicionamos o leite morno e misturamos, nós vamos adicionar o fermento. vou trocar aqui de colher e aqui nós já podemos começar a adicionar aos poucos a nossa farinha e ir misturando junto aqui. E aí E aí Lembrando pessoal que lá na aba comunidade nós deixamos um post lá explicando porque nós resolvemos mudar o nome do canal. E se você gostar dessa receita não esquece aí de deixar o seu like para ajudar o nosso canal, compartilhar essa receita. E a massa chegou nesse ponto aqui pessoal, nós vamos começar a mexer com as mãos, tá? Então você vai começar a sovar a sua massa aqui com as mãos. Bom pessoal, então eu transferi agora a minha massa aqui para a mesa e vou solar ela bem, tá? Ainda tem um pouquinho aqui de farinha de trigo e se precisar eu vou utilizar depois que eu adicionar a margarina. Segredo de massa de pão é a gente sovar bem, né? Sovar bastante para a massa ficar bem lisinha. Bom pessoal, e agora que eu já sovei bem aqui essa massa é que eu vou adicionar então a margarina, tá? Se você for utilizar então o óleo no lugar da margarina, você pode adicionar no início da receita. E se você preferir a margarina também você pode adicionar no início da receita. Eu gosto de adicionar nessa etapa aqui que eu acho que deixa o pão bem mais fofinho. Lembrando que os ingredientes da receita vão estar na descrição do vídeo. Essa etapa aqui, pessoal, a massa ela fica um pouco mole, mas é só continuar sovando. Se precisar, adiciona um pouquinho de farinha de trigo que aos poucos a massa ela vai ganhar consistência de novo. Bom pessoal, e olha só como que aos poucos a nossa massa já tá ficando consistente novamente, né? Além de ficar bem macia. Bom pessoal, e após sovar bem a nossa massa, olha só como que ela fica bem consistente né? E bem lisinha, não fica grudando nas mãos. Então agora nós vamos colocar ela nesse bolo aqui e deixar descansar, tá? Por uns 40 minutos aí, mas isso vai depender da temperatura que tiver onde você mora, tá? Esse tempo ele pode ser maior ou menor. Olha só como a nossa massa já cresceu. Super bonito, ficou né? Cresceu bastante. Então agora nós vamos modelar o nosso pão. Bom pessoal, então eu vou transferir a minha massa pra mesa, tá? Bom pessoal, coloquei a minha massa na mesa e eu vou fazer a princípio aqui 12 bolinhas com essa massa, tá? Então, vou pegar aqui os pedaços e a gente vai modelando, tá? Apertando sempre aqui pra dentro, ó. E fazendo bolinhas. Bom pessoal, então fizemos aqui 12 bolinhas e agora nós vamos colocar na forma. Bom pessoal, então ó, fizemos a nossa primeira forma, né? E agora nós vamos deixar crescer enquanto nós terminamos de fazer o restante da massa. Bom pessoal, aí com o restante da massa eu fiz então 8 bolinhas que eu vou colocar nessa forma aqui, tá? Então eu vou distribuir aqui nessa forma. E agora então é só deixar crescer. E aí assim que crescer eu volto com vocês pra gente poder levar ao forno. Bom pessoal, olha só como já cresceu os nossos pães, né? Então agora nós vamos levar ao forno, tá? Forno a temperatura aí de uns 160, 180 graus no máximo, né? E assim que ficar pronta eu volto com o resultado pra vocês. Bom pessoal, os nossos pães já ficaram prontos, né? Já tirei do forno e agora eu vou desenformar. Bom pessoal, desenformei então o nosso pão. Olha só que bonito, né? E pra finalizar o nosso pão caseiro aí de leite de coco, nesse pão aqui eu vou colocar um pouquinho de leite de coco com leite condensado e polvilhar coco ralado, coco fresco ralado, tá? E o outro eu vou deixar normal mesmo, só com a massa de leite de coco. Então eu vou passar aqui um pouquinho, ó. Então aqui eu tenho um pouquinho de leite de coco, leite condensado e depois eu vou colocar coco fresco ralado por cima. Esse pão fica uma delícia e vale muito a pena vocês estarem fazendo. E se você já tá gostando dessa receita, não esquece aí de deixar o seu like pra ajudar o nosso canal. Bom pessoal, então coloquei aqui o coco ralado e olha só que bonito que ficou o nosso pão. E agora então eu vou cortar aqui um pra vocês verem como é que fica super macio essa massa. E olha só pessoal, vou aqui cortar um. Olha só como é que fica bem macia mesmo. Vale muito a pena você fazer essa receita, né? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilha essa receita. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau.